Voltamos aqui no Balanço Geral, falando da nossa cultura, da nossa... a tradicional Vindima Goethe. Começou ontem aqui no sul do estado. O evento marca o início da colheita da uva Goethe, que é uma variedade única aqui da nossa região. A família Bianco veio da Itália para Orleães em 1888 e trouxe de lá a paixão pela produção de vinho. Antônio é a quarta geração que está dando sequência nisso. O meu trisnono, pro meu bisnono, pro meu nono, pro pai, né? E aí a gente deu sequência e formalizando a nossa vinícola em 2014. E aí, então, a gente foi desenvolvendo nossos rótulos desde então. Essa é a primeira vez que a vinícola da família participa da Vindima. É que eles decidiram apostar na uva Goethe recentemente. Por uma questão também de pertencimento, de a gente estar dentro, inserido nos vales da uva Goethe, né? E por ser uma uva que tem um aroma peculiar, uma característica, traz um vinho leve, refrescante e com um aroma diferenciado, dentre outras variedades, né? E por dar um vinho de excelente qualidade também. Uma forma de fomentar o turismo rural em Orleães. E eu não tenho dúvida nenhuma que vai agregar valores econômicos, financeiros e principalmente culturais. A nossa região, que ela foi privilegiada, que ela foi imigrante de italianos. Aqui, ali na Uruçanga e nas Pedras Grandes, nós vamos cada vez mais agora cultivar essa imigração italiana. A programação da 16ª edição da Vindima segue até o dia 28 de janeiro. Durante o evento, seis vinícolas prepararam atividades ao ar livre, como essa, para receber turistas, valorizar o cultivo da uva Goethe e a tradição italiana. A Casa del Nono, a gente vai ter o Dorte Farniente, que a gente falou que é chegar lá e ficar fazendo nada mesmo no nosso deck, só apreciando um bom vinho. Tem experiências também, a visitação, com harmonização. Aos sábados vão ter algumas experiências bem diferenciadas, que é a harmonização de queijos com vinhos. Então, fazer esse comparativo, ver como cada vinho se comporta com cada queijo. E à tarde também, nos sábados, a tarde a gente vai abrir algumas garrafas especiais, históricas, diferentes de Goethe. Nós, aqui na Vinícola Bianco, nós temos, então, a experiência nos vinhedos da Vinícola Bianco. E aí as pessoas vão poder colher a uva, passear de trator no meio do Parreiral, fazer a pisa da uva lá embaixo do Parreiral, que é uma experiência única e diferente, realmente. As experiências serão marcantes, porque os vinhos dessa variedade de uva são assim. Os produtos Goethe têm indicação geográfica por serem típicos, raros e únicos, produzidos apenas aqui. Um vinho branco, características visuais de um vinho branco muito jovem, com reflexos esverdeados. Vinhos mais de safras anteriores ou que sofreram oxidação proposital, de envelhecimento, acabam tendo reflexos mais dourados. No olfato, totalmente frutado, frutas brasileiras até, como o cupuaçu, a gente consegue perceber. Mas também muitas flores, flor de laranjeira, mel. Então é um vinho que surpreende muito no olfato e atende as expectativas quando chega ao paladar. Mesmo com condições climáticas pouco favoráveis ao longo do ano passado, os produtores consideram essa uma boa safra. Nós temos tido, em 2023, um inverno de fraca intensidade, que não teve o frio suficiente também. Aí, principalmente as variedades podadas mais no cedo, elas tiveram uma brotação um pouco deficitária e irregular, né? Diminuindo a produtividade, consequentemente. E em seguida também, aí nos meses de outubro, novembro, grande quantidade de chuva que prejudicou um pouco na floração. Porém, mesmo tendo queda de produção, a gente conseguiu manter uma sanidade dos frutos e tem uva de qualidade nos parreirais. Motivo para comemorar durante a Vindima. A gente trabalha um ano inteiro para esse exato momento, a gente transformar essa uva, né? Que a natureza nos deu, em essa bebida tão alegre e tão apreciada que é o vinho. Belo brinde, muito bom. Nossa uva guete, a nossa região com uma riqueza, tanto na área de gastronomia, como na área cultural. Isso é um ano inteiro. 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 Obrigado.